A Inês Aires Pereira é uma figura muito querida no mundo do entretenimento português. Com uma carreira que abrange vários anos, ela tem se destacado em diversas áreas. Conhecida pelo seu riso contagiante e personalidade vibrante, ela é uma presença constante em eventos e programas de televisão. Conquistou o coração de muitos com o seu talento para a representação e sentido de humor, sempre trazendo alegria e autenticidade para seus papéis. Desde os seus papéis em séries de televisão populares à sua presença cativante nas redes sociais, ela mantém uma conexão forte com seu público. A Inês tornou-se um nome familiar, admirada tanto pelo seu trabalho profissional como pelo seu charme terra a terra. Sua habilidade de se conectar com as pessoas é notável. Enquanto a sua carreira continua a florescer, a vida pessoal da Inês também tem sido alvo de interesse público. Ela é frequentemente vista em eventos sociais e entrevistas. Como muitas celebridades, ela navega no delicado equilíbrio entre partilhar a sua vida com os seus fãs e manter um sentido de privacidade. Este equilíbrio é essencial para sua paz de espírito. Recentemente, tem circulado rumores sobre o estado da sua relação, despertando curiosidade e preocupação entre aqueles que têm acompanhado a sua jornada. No entanto, Inês continua a focar-se no seu trabalho e nos seus fãs, mantendo sempre um sorriso no rosto. Há já algum tempo que a Inês mantém uma relação com o João Maria. Apesar de terem optado por manter os detalhes da sua relação relativamente privados, alguns vislumbres ocasionais da sua vida a dois, partilhados através das redes sociais e aparições públicas, têm pintado um quadro de um casal a navegar pelas alegrias e desafios do amor. No entanto, notícias recentes de órgãos de comunicação social portugueses, nomeadamente a TV Guia, sugerem que a Inês e o João Maria poderão estar a atravessar um período difícil. Embora nem a Inês nem o João Maria tenham confirmado ou negado diretamente estes rumores, a especulação tem sido suficiente para gerar uma onda de discussão e especulação na esfera pública. O programa de televisão popular Passadeira Vermelha, conhecido pela sua cobertura de notícias e entretenimento sobre celebridades, dedicou recentemente um segmento à discussão dos rumores que circulam em torno do estado da relação de Inês Aires Pereira. Durante o programa, comentadores, incluindo eu e a Joana Latino, partilhamos as nossas observações e pontos de vista sobre a situação, tendo em conta a sensibilidade em torno do tema. É importante abordar estas discussões com empatia e respeito, reconhecendo que por detrás das manchetes e dos rumores estão pessoas reais a lidar com emoções reais. Como figuras públicas, as celebridades veem frequentemente as suas vidas pessoais expostas. Mas é crucial lembrar que merecem a mesma compaixão e compreensão que qualquer outra pessoa. Como alguém que teve o prazer de entrevistar a Inês em várias ocasiões, posso dizer que sempre admirei sua energia vibrante e sua presença cativante. No entanto, não pude deixar de notar uma mudança no seu comportamento durante o nosso último encontro. Havia algo diferente, algo que não estava lá antes. Embora ela tenha mantido a sua alegria característica, aquela luz que sempre brilhou em seus olhos parecia um pouco mais fraca. Havia uma tristeza subtil nos seus olhos que era difícil de ignorar. Era como se ela estivesse carregando um fardo invisível. Era como se um peso tivesse caído sobre os seus ombros, tornando cada sorriso um pouco mais forçado, cada risada um pouco mais rara. Lançando uma sombra sobre a sua disposição geralmente radiante, essa mudança era inegável. Claro que é importante evitar tirar conclusões precipitadas. As aparências podem enganar, e todos nós temos nossos altos e baixos. Todos nós experienciamos momentos de tristeza ou introspeção, e não é justo assumir que estas emoções são sempre um reflexo direto do estado de uma relação. No entanto, a mudança na energia da Inês era palpável, quase tangível, como se algo estivesse realmente perturbando seu espírito. Isso me levou a acreditar que poderá haver alguma verdade nos rumores que circulam na comunicação social. Talvez haja mais acontecendo do que podemos ver. A verdade é que por trás das câmeras e dos sorrisos, todos somos humanos. E todos temos nossas lutas pessoais, mesmo as estrelas mais brilhantes. A perspectiva da Joana Latino é inestimável quando se trata de navegar o escrutínio público. Ela tem uma compreensão profunda. Baseando-se na sua vasta experiência a cobrir a vida de celebridades, ela realçou a imensa pressão que as figuras públicas enfrentam, especialmente no que diz respeito às suas relações pessoais. A constante vigilância e a especulação incessante podem ter um impacto negativo, tornando difícil navegar pelos altos e baixos do amor, sem sentir que o mundo inteiro está a observar. A Joana também levantou um ponto importante sobre o papel das redes sociais na amplificação destas pressões. Na era digital de hoje, cada publicação, cada gosto e cada comentário está sujeito à interpretação e análise. Isto cria uma sensação de hipervisibilidade, tornando difícil para as celebridades manter um sentido de normalidade e privacidade nas suas relações. A pressão constante pode levar a um desgaste emocional significativo, afetando não apenas a vida profissional, mas também a pessoal. Celebridades muitas vezes lutam para encontrar um equilíbrio entre a vida pública e privada, tentando manter um senso de normalidade em meio ao caos constante da fama. A TV Guia, uma revista portuguesa popular conhecida pela sua cobertura de notícias sobre celebridades, publicou recentemente um artigo sobre os rumores que circulam em torno da relação de Inês Aires Pereira e João Maria. O artigo, que citava fontes anônimas, afirmava que o casal enfrentava dificuldades há já algum tempo e que a separação era iminente. Embora a notícia da TV Guia não tenha sido confirmada nem pela Inês, nem pelo João Maria, alimentou ainda mais a especulação, gerando mais discussão e debate entre fãs e seguidores. A publicação do artigo levanta questões importantes sobre a ética da comunicação social em relação a rumores, particularmente quando se trata de assuntos pessoais sensíveis. A situação em torno da alegada separação de Inês Aires Pereira serve como um lembrete do imenso poder que a comunicação social tem em moldar a perceção pública. Quer seja através de programas de televisão, artigos de revista ou publicações nas redes sociais, a forma como a informação é apresentada pode influenciar significativamente a forma como vemos e compreendemos o mundo que nos rodeia. A importância da empatia, relembrando o elemento humano. Ao envolvermo-nos em discussões sobre celebridades e as suas vidas pessoais, é crucial abordar estas conversas com empatia e respeito. É fácil deixarmo-nos levar pelo drama e intriga das fofocas de celebridades, mas é importante lembrar que por detrás das manchetes estão pessoas reais com sentimentos reais. Tal como qualquer outra pessoa, as celebridades experienciam desgosto amoroso, decepção e dor. A natureza pública das suas vidas não deve diminuir a validade das suas emoções ou tornar as suas experiências menos reais. Ao abordarmos estas situações com compaixão e compreensão, podemos promover um ambiente mediático mais humano e respeitoso. Respeitando a privacidade, traçando a linha Embora as vidas das celebridades frequentemente despertem a curiosidade pública, é importante reconhecer que todos, independentemente da sua fama ou fortuna, merecem um certo grau de privacidade. Respeitar o direito à privacidade de alguém significa abster-monos de intrometernos nos seus assuntos pessoais, espalhar rumores ou fazer suposições sobre as suas vidas com base em informação limitada. Na era das redes sociais, onde a informação se espalha a uma velocidade alucinante, pode ser tentador envolver-monos em fofocas ou especulação. No entanto, é essencial lembrar que as celebridades têm o direito de estabelecer limites e de controlar o quanto das suas vidas pessoais escolhem partilhar com o mundo. A força da Inês, enfrentando desafios com graça Ao longo da sua carreira, Inês Aires Pereira tem demonstrado consistentemente resiliência, força e uma perspectiva positiva da vida. Tem enfrentado desafios com graça e determinação. Nunca permitindo que os contratempos diminuam o seu espírito contagiante. Se os rumores que circulam em torno da sua relação forem verdadeiros, não há dúvida de que a Inês irá navegar este capítulo difícil com a mesma força e dignidade que tem demonstrado ao longo da sua vida. Ela tem um forte sistema de apoio de familiares, amigos e fãs, que sem dúvida a apoiarão, oferecendo amor e encorajamento durante este período. Olhando em frente Desejando felicidade e clareza a Inês Enquanto aguardamos mais informações sobre o estado da relação de Inês Aires Pereira, é importante abordar a situação com sensibilidade e respeito.